Hoje, convido-os a decidir se desejam viver as mensagens que eu lhes estou dando. Desejo que vocês sejam ativos no viver e no comunicar as mensagens. De modo particular, queridos filhos, desejo que todos vocês sejam o reflexo de Jesus, o qual iluminará este mundo infiel que caminha no escuro. Desejo que todos vocês sejam luz para todos e que testemunhem na luz. Queridos filhos, vocês não foram chamados para as trevas e sim para a luz. Por isso, vivam a luz com a sua vida. Legenda Adriana Zanotto